Olá, sou a doutora Cláudia Scherfan, médica obstetra. Hoje vamos falar sobre os principais exames realizados na rotina pré-natal. Os exames da rotina pré-natal são divididos em algumas etapas. Vale lembrar que o primeiro passo é se a pessoa tem um atraso menstrual ou alguma diferenciação no seu fluxo menstrual, alguma dúvida sobre a gravidez, o primeiro exame a ser realizado é o beta-HCG, que é feito na coleta sanguínea. Após o beta-HCG, o paciente identificando a gravidez, continua acompanhando, de preferência, com seu obstetra, que é o médico especializado no pré-natal, e a partir daí ele vai realizar os exames do seu primeiro trimestre de gravidez. Quais seriam esses exames? Os exames de rotina gerais, que seriam para avaliação da função hepática, função renal, anemia, glicemia, para afastar o diabetes gestacional, além das sorologias, para afastar doenças de contato sexual, infecciosa, como as sorologias para rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, além do HIV, HTLV e o VDRL, que é a sífilis. Outro exame a ser solicitado nessa primeira etapa é a ultrassom morfológica do primeiro trimestre. Essa ultrassom é de extrema importância para afastar síndromes do bebê. Nesse exame é avaliada a translucência no cal e o osso nasal do bebê. Então, esse exame deve ser feito entre 10 e 14 semanas de idade gestacional. No segundo trimestre da gravidez, alguns exames de laboratório podem ser solicitados novamente, se houve alguma alteração, se o médico precisa tirar alguma dúvida diagnóstica, além da segunda ultrassom morfológica, que é tão importante como a primeira, pois vai avaliar toda a morfologia dos órgãos do bebê. No terceiro trimestre, podemos realizar novos exames laboratoriais de acordo com a necessidade. Algumas sorologias podem ser repetidas e a ultrassom do terceiro trimestre, que pode ser realizada a partir do sétimo mês gestacional ou de acordo com a orientação do seu obstetra. E as consultas do pré-natal, vale ressaltar, que deverão ser feitas desde o início do atraso menstrual, serem refeitas mensalmente ou de acordo com a orientação do seu obstetra. Espero que tenha contribuído com as informações, mas em caso de mais dúvidas, deixe seu comentário, curtam e inscrevam-se no nosso canal. Legenda Adriana Zanotto